A vida de Santa Apolônia Ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Coríntios 2, 11 Apolônia viveu em Alexandria, no Egito. Não se sabe ao certo o seu nascimento, mas provavelmente foi no final do século II ou início do século III. Era um tempo difícil para os cristãos, pois eram perseguidos e depois de capturados, eram torturados e obrigados a renegar sua fé em Cristo. Além disso, tinham que adorar aos deuses pagãos, se não quisessem a morte. Da mesma forma que os outros santos mártires da igreja católica não tinham documentação sobre suas vidas, Apolônia é igual. Mas no seu caso, há um relato ocular do seu martírio. O bispo de Alexandria, Dionísio, escreveu uma carta ao bispo de Antioquia, dizendo sobre os horrores acontecidos contra os cristãos no dia 9 de fevereiro de 249, na cidade de Alexandria. Ele relata que uma pessoa agitou os pagãos a capturarem e torturarem os cristãos, e Apolônia era um destes cristãos capturados. Uma mulher de idade avançada, ao contrário das outras mártires dos primeiros anos do cristianismo, que eram jovens. Alguns relatos afirmam que ela era diácona, além de ter prometido sua virtude a Deus. Ou seja, era mais uma virgem que iria sofrer nas mãos dos pagãos. Apolônia foi capturada e duramente golpeada no rosto, teve todos seus dentes quebrados e arrancados, e após tamanha tortura, foi obrigada a renegar sua fé em Cristo e adorar aos deuses pagãos. Caso ela não fizesse isso, seria queimada viva em uma fogueira que já ardia em chamas. Apolônia pediu um segundo de clemência, e neste segundo, se atirou por vontade própria nas chamas, e foi consumida pelo fogo. O medo de perder sua virtude, de alguma maneira, fez com que Apolônia voluntariamente se atirasse à morte. Afinal, ela poderia perder sua virgindade antes de ser atirada na fogueira. Santo Agostinho diz que a atitude de Santa Apolônia foi uma inspiração do Espírito Santo. Ele nos explica em um de seus livros, intitulado Cidades de Deus, que ela agiu não por um capricho humano, mas sim sob o comando de Deus. Mas também há um outro relato, diz que Deus protegeu Santa Apolônia, e ela saiu ilesa da fogueira, então seus algozes deceparam-lhe a cabeça. Santa Apolônia, padroeira dos dentistas, é festejada no dia 9 de fevereiro. Se você gostou do vídeo, compartilhe, clique no joinha, e assim mais pessoas receberão a indicação desta história. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha conosco para esta Expedição da Vida dos Santos Católicos.